E aí meu povo, eu aqui de novo, eu vim falar da rotina de cuidados com a pele da Avontú, né? Tá muito, tá bem legal mesmo, né? Que tem esses passos aqui, no caso, eu vou até mostrar aqui pra vocês. O passo 1 é o sabonete, o gel de limpeza, eu comprei e vou falar pra vocês sobre ele. O água micelar, tá? E o outro passo, o passo 3, é aplicar o creme facial clareador noite, que eu uniformizo o tom da pele enquanto você dorme, então tá super legal. Mas eu vim realmente falar sobre a água micelar. Gente, vocês já ouviram falar nesse produtinho, ele é maravilhoso e tem muito benefício, gente, muito importante. E por que eu vim trazer aqui? Porque vale a pena, né? Vocês vão saber agora, né? Se ela não sabe, o quanto vale a pena ter a água micelar. Pra que que ela serve? Ela serve pra você lavar o rosto ao final do dia ou antes de passar a sua bela rica. Outra coisa que ele serve, outro benefício, ele pode ser usado, gente, como demaquilante também. E ele também, ele é matificante. O que que ele faz como matificante? Ele limpa, né? Aquela pele com excesso de sebo e oleosidade. Então, pra você que tem aí aquela sua pele oleosa e que é esse controle, ele vem pra fazer também esse controle. Ele também serve, gente, como suavizante. Aqui, ideal pra aqueles dias que a tua pele se encontra meio que irritada, sensibilizada, ou então você tá no ar-condicionado, sua pele fica ressecada, pode passar ele, gente, porque ele vem refrescando também a tua pele. E como você vai usar esse produto? Pegar o disco de algodão ou o próprio algodão, né? Vai aqui tirar o pedacinho, vai modificar o algodão ou o disco de algodão que você estiver usando e vem fazendo, gente, os movimentos de dentro pra fora, tá? Dentro pra fora. Esse movimento aqui, tá? Ó, de dentro pra fora. Vou fazer os movimentos aqui, ó, tá? Sempre de dentro para fora. Esse é o movimento pra que você tenha o resultado ideal para você, ok? Então, é ou não é bom ter um produto com produto em conta, tá? E com ótimos, ótimos e variados benefícios. Com certeza, né, gente? Então, deixa o seu like nesse vídeo se você já gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de dica que é muito boa, né? E você já usava algum tipo de água micelar? Qual marca? Deixa aí nos comentários pra gente. Já comprou a sua? Já adquiriu a sua água micelar? Aproveita que nessa campanha 8 da Avon, ela tá super em conta, como eu já falei pra vocês. Ela é R$12,99, tá saindo por R$8,99 e tem 60ml, tá, gente? Então, era isso que eu tinha pra contar, pra mostrar pra vocês essa dica maravilhosa. E eu me chamo Leia, tá? Pra você que ainda não me conhece, que apareceu aqui agora e se ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal e faça parte da nossa constelação. Venha nos ajudar a chegar aos 4 mil inscritos, tá, gente? E segue a gente nas redes sociais, que eu deixo um monte de fotinhos, dicas também maravilhosas lá no Instagram, na fanpage, tudo é cantinho da Leia SLC, tá? Então, beijos, partiu, tchau! Tchau! Tchau!